Olá pessoal, bom dia! Bom dia, bem-vindos a mais uma TPC, Rose. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos ao trabalho, então? Vamos lá, vou começar compartilhando a tela, para que nós possamos iniciar. Fechar minha câmera e compartilhar aqui a apresentação do slide. Já apareceu? Ok, já está na tela. Ah, então está bom. Então vamos lá. Hoje teremos aí dois horários, das 8h30 às 10h. E vamos começar. Nós temos o título hoje de Contradições Argumentativas. E aqui na pauta nós faremos reflexões sobre o estudo do gênero notícia, da sequência de aprendizagens 3, do sétimo ano. Em seguida, o estudo da argumentação nos artigos de opinião, também na sequência 3, do sétimo ano. E depois vamos para a articulação dos textos multimodais, na sequência 3 da primeira série do ensino médio. E por fim, vamos aprofundar o assunto numa análise da articulação do texto argumentativo e suas implicações sociais, também na sequência 3 do ensino médio. Vocês devem ter reparado que a Rose e eu começamos a explorar hoje aí a sequência 3, né? A última das sequências do Aprender Sempre, desse volume. Bom, vamos começar então olhando um pouquinho essa página inicial da sequência de aprendizagens 3 do sétimo ano. Nós temos aqui a habilidade considerada essencial, que é inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E a relação dessa característica multissemiótica com todas essas habilidades. Como são muitas, não vou ler uma a uma agora. Foi refeito o recorte de acordo com a forma como essas habilidades de suporte vão aparecendo em cada uma das aulas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, as aulas dessa sequência são 8 divididas por temas. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento 3 delas. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos de sentido do gênero notícia. Em seguida, só comentar a estrutura desse gênero. E, por fim, os recursos persuasivos do artigo de opinião. Então, vocês vão ver que os gêneros jornalísticos retornaram aqui para a pauta do sétimo ano nesse momento. Aqui embaixo tem um grifo importante, né? Que deve ser aplicada a partir da reflexão e replanejamento que você fizer. Vocês sabem que na borda do material tem momentos lá. Sentar os alunos em dupla, respeitando o distanciamento social. Mas, por enquanto, nas nossas três cidades, né? Nós ainda estamos de maneira remota. Então, temos que articular todo o planejamento da aula para essa realidade remota, por enquanto. Bom, vou ler. O texto é longo, tá? Ele vai estar em duas telas. Então, esse primeiro aqui é uma notícia. Diz assim. Na Índia, uma elefanta grávida morreu após comer abacaxi com explosivos. Essa história de crueldade extrema veio de Kerala, na Índia, onde uma elefanta, que tinha cerca de 15 anos e estava gestante, morreu depois de comer um abacaxi repleto de explosivos. Ela ainda sobreviveu por alguns dias, mas acabou falecendo devido às sequelas deixadas pela explosão, enquanto caminhava por um rio em Malapurã. Segundo noticiou o NDTV, a elefanta selvagem havia deixado as florestas do Vale do Silêncio, no distrito de Palacá, vagando por uma vila próxima em busca de comida. Enquanto andava pelas ruas, alguém lhe ofereceu um abacaxi carregado de bombas. A fruta explodiu em sua boca, levando o animal à inevitável tragédia. A elefanta, bem machucada, se aproximou do rio Veliar, onde morreu de pé, junto com o elefantinho que carregava em seu útero. Foi o guarda florestal Mohan Krishna que trouxe o trágico ocorrido para a mídia e também investiga o caso. Ela confiava em todo mundo. Quando o abacaxi que ela comeu explodiu, ela deve ter ficado chocada ao não pensar em si mesma, mas no filhote que ela daria à luz entre 18 e 20 meses, escreveu o agente florestal Mohan Krishna. Ele também diz que a elefanta não prejudicou um ser humano, mesmo quando sentiu dores excruciantes nas ruas do vilarejo. Ela não destruiu uma única casa. O guarda afirma que após longos dias de sofrimento, ela entrou no rio Veliar, provavelmente para manter os ferimentos limpos e impedir a presença de insetos. Os oficiais tentaram de tudo para salvá-la, levando também dois elefantes para tentarem tirá-la para fora do rio. Mesmo com tanta ajuda dos guardas e de seus companheiros elefantes, ela morreu no dia 27 de maio, às 16 horas, ainda de pé na água. Ela não nos deixou fazer nada. Ela foi ao rio para morrer, disse Krishna. A elefanta e seu filhote foram levados de volta para a floresta em um caminhão para serem cremados. Ela precisa receber a despedida que merece. Para isso, nós a levamos para dentro da floresta em um caminhão. Ela ficou deitada na lenha, na terra onde brincara e crescera. O médico que a examinou me disse que não estava sozinha. Eu podia sentir sua tristeza, mesmo que a expressão em seu rosto não fosse visível por causa da máscara. Lá, nós a cremamos em uma pira. Nós nos curvamos a ela e demos nossos últimos respeitos, disse o agente florestal. O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vihayam, lamentou a relação do ato com o terrorismo. Estamos tristes com o fato de alguns terem levado essa tragédia para desencadear uma campanha de ódio. Mentiras baseadas em descrições imprecisas e meias-verdades foram empregadas para obliterar a verdade. Alguns até tentaram importar intolerância para a narrativa. Vihayam acrescentou em suas redes sociais que três suspeitos de produzir o artefato já foram detidos e o caso será investigado em colaboração com a polícia e autoridades florestais. A justiça prevalecerá. Os autores podem enfrentar acusações de crueldade contra animais e penas que variam entre prisão e multas. Entre os anos de 2015 e 2019, mais de 500 elefantes foram mortos covardemente na Índia por eletrocução, atropelamento de trem, caça e envenenamento. E ali embaixo tem a fonte ali da notícia na tribuna do Ceará. Pois bem. Então vamos para a nossa primeira interação já. Aqui diz assim, ó. Com relação então a essa habilidade, né? Inferir o efeito de sentido produzido pelo uso de palavras, de expressões. Tendo como base essa habilidade de suporte, né? A EF67LP06. Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarcalização de informações, uso de terceira pessoa em diferentes gêneros, né? No caso aqui, o jornalístico notícia. Então pensando nesse recorte de habilidade essencial e de suporte. E pensando aqui, essa informação aqui na lateral são aquelas bordas que tem no material do professor em volta ali das aulas para que nos oriente. Então ele diz assim, iniciando. Professor, nessa aula, a partir da notícia, na Índia uma elefanta grávida morreu após comer abacaxi com explosivos, trabalharemos o gênero textual notícia, explorando a função social desse gênero, o conteúdo temático e questões relacionadas à estrutura composicional. Então, baseado nessas informações, a gente vai ler a interação agora. Então, observadas as habilidades da sequência de aprendizagem e a orientação do item iniciando, quais estratégias você utilizaria para retomar ou aprofundar as aprendizagens desse gênero com seus alunos de maneira remota? Daremos aqui três minutinhos e já voltamos. Até mais. Aguardamos vocês no chat. Tchau. 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 Muito bem, pessoal, obrigada pelas interações de vocês, né, sempre ideias muito boas, agora vamos avançar um pouquinho? Olha só, então assim, na proposta, né, feita no material do aluno, tem aqui na borda, né, além daquele item ali que falava do que ia trabalhar, ele tem algumas perguntas que você pode ali fazer para os alunos, então a função da notícia, se ela é interessante e atual, se a linguagem é objetiva ou subjetiva, se está claro, se é duplo sentido, se o aluno percebeu predominância de verbos em terceira pessoa, poucos adjetivos, onde se encontra esse tipo de texto, então ele sugere que seja feita uma leitura inicial pelo professor, que dispare esse tipo de pergunta, que depois o aluno faça aqui, uma leitura silenciosa, depois uma voz alta, para daí, né, completar a sua interpretação do texto e partir para os exercícios, sugere também que sejam levantadas outras notícias, né, no modelo presencial, que o professor leve recortes, mas no modelo online, que o professor ali sugira, né, algumas notícias atuais também, para que o aluno perceba as características do gênero em outros textos, além desse daqui. Pode até retomar algum que já esteja no material do aluno que ele utilizou, né, Ah, lembram daquela notícia tal que nós lemos, né, enfim, trazer essas reflexões. E aí, em seguida, ele traz aqui alguns exercícios, eu não vou ler um a um, obviamente, né, mas ele fala, ó, para identificar a finalidade da notícia, depois ele diz que, além do tema principal, o central ser a morte, quais outras informações tem, é, pede para que depois seja aqui preenchido, né, quem foi retratado, o que ocorreu, onde e quando, né, que são as partes ali, que sempre tem, depois ele pede para assinar lá as respostas corretas em relação a esse gênero, então o aluno vai ler e assinalar, então uma sugestão aqui, a incorreta, por que não pedir, mas o que que está errado ali, né, vamos reescrever, então, de uma maneira correta, e dá para fazer a mesma coisa aqui na número um, né, se essa é a finalidade, por que que essas não são, né, trabalhar com esse tipo de exercício também. E aí, por fim, ele traz essa, essa tabelinha, né, e pede ali para que o aluno coloque se sim, se não, e que faça observações, então o texto cumpre com o objetivo comunicativo, né, e aí o aluno vai colocando, preenchendo ali. Essa é a aula 1 da sequência de aprendizagens 3 do sétimo ano. Depois, vem a aula 2, que eu não coloquei aqui, porque a Rose e eu temos essa questão aí do tempo, e a gente quer trazer aí o máximo de reflexões possíveis, né, em uma hora e 30. Então, na aula 2 tem uma sistematização do que é uma notícia, de quais são as partes de uma notícia, enfim, traz toda ali essa parte de, de revisão, tá bem? E aí nós vamos para a aula 3. E aí a aula 3 vai começar com o artigo de opinião. Num primeiro momento, o objetivo é esse daqui, diferenciar a forma de abordar o conteúdo temático em artigos de opinião e notícias. Então, assim, cabe lembrar que o artigo de opinião também é um gênero jornalístico, né, quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista, e diferente da notícia, né, que a notícia ela tem a função de noticiar, de falar de um fato de relevância social que aconteceu, né, ele vai ali noticiar aquele fato. Já o artigo de opinião, como o próprio nome diz, ele quer articular uma opinião que pode ser, inclusive, sobre o mesmo fato. Então, ele trabalha ali com duas vertentes, ele é um texto expositivo e argumentativo. Então, assim, primeiro, né, é feita uma exposição sobre o assunto, o fenômeno, o fato, né, e em meio a essa exposição são expressados os pontos de vista do autor. Para isso ele pode usar argumentos, uma estatística, a fala de uma pessoa que é considerada renomada naquele assunto, é um trechinho de uma entrevista, né, enfim, ele vai procurar meios para comprovar a opinião dele, né. Então, basicamente, eles são escritos tendo como base algum assunto bem atual, como esse que nós vamos ler daqui a pouco, ou um assunto que sempre é polêmico. Por exemplo, pena de morte. É um assunto sempre polêmico. Toda vez que vier à tona, vai dividir opiniões, vai formar opiniões, né. Então, são geralmente aí esses dois caminhos, né, que o articulista utiliza. Ou algo bem atual que gere polêmica, ou um assunto que sempre foi, sempre será polêmico. Em geral, por que que alguém procura ler um artigo de opinião, né? Quem lê um artigo de opinião, em geral, ela está procurando saber outros pontos de vista, ou reafirmar o seu ponto de vista a partir do ponto de vista de um especialista no assunto, porque, como eu disse, o articulista não tem necessariamente que ser um jornalista. A articulista deste que nós vamos ler, por exemplo, é uma professora do Departamento de Saúde Ambiental. Então, possivelmente, um engenheiro ambiental, né, que, dominando o assunto, escreveu ali o artigo de opinião. E o bom articulista é esse que consegue, como pode-se dizer, ele provoca nos leitores, né? Ele traz reflexões importantes, relevantes, que ou deixam ali o leitor com uma pulguinha atrás da orelha, no sentido de não concordar, ou ele vem para falar assim, ó, o povo, né, assim, a maior parte da população pensa assim, e é assim mesmo por esse motivo. Então, as pessoas, em geral, procuram ler esse gênero textual, esse tipo, né, de texto, para buscar mesmo formar uma opinião, ou reafirmar ali uma opinião a respeito de algum assunto, algum fenômeno. Por isso, o artigo de opinião, ele pode ser construído em primeira pessoa, né? Geralmente, a maior parte dos articulistas utiliza a primeira pessoa do plural, o nós, né? Então, agora a gente vai fazer a leitura do texto em conjunto, para daí refletir um pouquinho mais aí sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O título é, Na Próxima Primavera Já Vamos Poder Beijar. Quem escreveu foi Maria da Penha Vasconcelos, professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Na virada do ano, de 2019 para 2020, um alerta vindo da China notifica a Organização Mundial da Saúde que um novo agente epidêmico desconhecido começava a circular na Ásia Oriental, um novo patógeno coronavírus COVID-19. Áreas de pesquisa, como virologia, imunologia, infectologia e as epidemiologias, nos abastecem de informações de natureza biossocial, com os cuidados preventivos, elaboração de protocolos, subsídio às políticas de saúde pública, sistemas de informação sanitária, vigilância sobre notificações das doenças, tendo como estrutura fundamental os centros de pesquisa do Sistema Único de Saúde de Abrangência Universal. Contudo, pesquisas e ações de fundamental importância no campo da saúde pública para a melhoria da sanidade pessoal e do meio ambiente contam também com a necessidade de ações da própria comunidade e sociedade de uma maneira geral, sobretudo utilizando-se do conhecimento científico produzido para seu bem-estar, saúde e salubridade do meio. Há hábitos e rotinas na comunidade passam por esforços dos grupos sociais em romper a cadeia de transmissão comunitária, o que exige repensar nossas condutas e etiquetas nas relações sociais, desde as maneiras como lavamos a mão, como lidamos com o cuidado com o nosso corpo, como circulamos em lugares públicos, restrições e viagens e lazer, e no limite o isolamento familiar e social. Deixa eu só voltar um minutinho. Percebam como aquela característica da exposição é muito perceptível no início, né? Ela tem ali, ó, um leve nos abastecem, que já aparece ali a primeira pessoa do plural, e já desse parágrafo aqui do quarto em diante, a primeira pessoa do plural, ela é mais perceptível, né? Tem nossas, 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 e aí vai continuar assim ao longo do restante do texto. Continuando. Entre vários hábitos, o beijo, como forma de expressão de afeto e carinho pelo outro, faz parte do nosso repertório social. Em nossa percepção, o beijo tem vários significados, sempre carregados de grande emoção. No ocidente, o ato de beijar foi e ainda permanece como parte de valores e desejos representados na literatura, artes plásticas, fotografia, sendo o mais icônico por meio da sétima arte. A indústria criativa fílmica consegue expressar o ato de beijar como momentos inesquecíveis, como, por exemplo, em Casa Branca, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ou Vivian Leigh e Clark Gable em O Vento Levou. Porém, nesse período de transição entre as condições saudáveis e as condições adversas da circulação ativa do novo vírus, é recomendável rever esse ato de grande significado afetivo em nossa vida social e pessoal. As doenças infectocontagiosas colocam a necessidade de praticarmos as denominadas etiquetas social, higiênica e respiratória em períodos epidêmicos, visando ao cuidado de si e ao cuidado do outro. O beijo e a saliva são veículos potentes e na transmissão de agentes etiológicos e, no recente episódio do Covid-19, requer criatividade sobre o ato de beijar. O beijo pode ser substituído por outras formas de afeto, talvez um reconfortante abraço ou pelo namastê, ou um caloroso sorriso levantando a palma da mão, encostando o antebraço ou ainda as pontas dos pés. Com o passar do tempo, vamos perceber que essas mudanças ajudam a mitigar a cadeia de transmissão do vírus. Então, é só aguardar a próxima primavera para nos beijarmos. Então, ela escreveu aí esse artigo de opinião para o jornal da USP. Então, olha que interessante. Ela começa expondo e, ao longo do texto, utiliza exemplos da importância do beijo, que a gente não pode esquecer que o título é Na Próxima Primavera Vamos Poder Beijar. Está falando dessa questão do beijo. Então, traz a importância do beijo ali como algo social, depois fala do perigo de transmissão. Então, ela vai encadeando as ideias dela para nos levar a crer na ideia de que, por hora, o beijo tem que parar de acontecer. O beijo na boca, né? Aqui dá a entender mais que é esse beijo na boca, mas mesmo ali no rosto, enfim. Tá bom? Então, aqui a gente já tem um outro tipo de texto jornalístico, onde a gente tem, sim, a exposição de algo atual, né? Nada mais atual do que isso para nós, né? Que estamos aí há tantos meses vivendo essa situação. E, ao mesmo tempo, ela coloca com base ali, né? Em diversos pontos que, por hora, não, né? Ela não cita aqui em nenhum momento a vacina, mas ela dá a entender que na próxima primavera vamos poder. Nesta, não. Certo? Bom, agora aqui é bem semelhante, tá? Ao anterior. Aqui nós temos duas habilidades de suporte que norteiam essa aula 3 da sequência didática. Então, a primeira delas aqui, a 7A, ela diz identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. 7B, analisar efeitos de sentido no uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Então, é identificar o uso e analisar os efeitos de sentido. E aí, na lateral do material, né? Naquela borda que tem orientações ao professor, tem esse recorte aqui, ó, desenvolvendo. A Rosi e eu já trabalhamos esses autores com vocês, quando falamos há algumas semanas sobre argumentação, e ele aparece aqui no material. Segundo Dolls e Schneulli, o gênero artigo de opinião faz parte da ordem do argumentar, ou seja, o autor do texto tem o propósito de construir uma opinião. Para isso, ele faz uso de uma argumentação coerente e consistente, na qual analisa, avalia e responde a um questionamento, né? Então, a pergunta da interação 2 é, observadas as habilidades de suporte, né? Que são essas duas aqui de cima, dessa sequência de aprendizagens e a informação do desenvolvendo, quais estratégias você utilizaria para aprofundar as aprendizagens desse gênero, né? artigo de opinião. Vamos lá, pessoal? Três minutinhos, tá bom? Três minutinhos, tá bom? Tchau, tchau. 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 vai de uma maneira progressiva então o que as autoras ali na frente, as três professoras dizem, é que a ordem em que isso aparece torna o texto mais forte, a construção desse teor argumentativo tem que estar pautado porque a gente não pode esquecer que o intuito desse tipo de texto é o convencimento a persuasão ele tem que estar pautado de uma maneira que leve a pessoa a ter o conhecimento, é realmente existe isso, isso e isso, mas isso daqui é mesmo mais importante que ela fala no final ali da disseminação, da fácil disseminação do verso aí elas continuam, as três professoras para construir seu processo argumentativo são visíveis os recursos e as estratégias linguísticas que mostram ou reforçam o ponto de vista defendido pelo autor do texto tais como é evidente que, é notório que sendo assim, não deve portanto, além disso isso é imprescindível entre outros não são meras conjunções preposições ou advérbios que sintática e semanticamente ligam os termos mas são mais que isso são operadores argumentativos que colaboram para tecer a orientação dos argumentos que se articulam discursivamente então, saber utilizar além de localizar o que é cada um cada uma dessas três tipos dessas classes de palavras é também perceber que força as conjunções, preposições e advérbios produzem quando bem usados em um texto e por fim elas dizem assim em resumo é por meio da seleção de argumentos e do planejamento das estratégias linguísticas próprias de um texto dissertativo argumentativo como já fazia magistralmente o padre Antônio Vieira em seus sermões há séculos que alguém falando ou escrevendo defende um ponto de vista e dessa forma pode eventualmente até convencer seu interlocutor a mudar de opinião daí o nome artigo de opinião no caso do que nós vimos aqui elas estão falando no geral desses textos argumentativos a articulação da linha argumentativa segue os padrões do raciocínio lógico a seleção das ideias que compõem os argumentos remete a conhecimentos e informações arrolados para dar corpo à estrutura desse raciocínio e as estratégias linguísticas organizam a orientação argumentativa pretendida ali embaixo tem a referência das três professoras e agora por enquanto eu encerro a minha fala e passo a palavra a Rose que vai aí aprofundar um pouco esse assunto certo Rose? Obrigada pode passar vamos começar tudo bem pessoal mais uma vez bom dia a vocês vamos continuar mais um pouquinho falando ainda de texto argumentativo que é muito interessante né e muito importante socialmente também a habilidade essencial que nós vamos trabalhar hoje é ler com proficiência identificando fato opinião tema e tese para formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos esta habilidade ela está na situação de aprendizagem 3 da primeira série do ensino médio e se vocês pegarem o caderno do professor lá da página 44 a 47 é esse esse percurso que nós vamos fazer hoje ok? pode passar mais um pouquinho Thais por favor nós temos aqui também as habilidades de suporte olha aí distinguir em segmentos descontínuos de textos fato de opinião enunciada em relação a esse mesmo fato identificarem notícias o fato central suas principais circunstâncias e eventuais decorrências identificarem reportagens e fotorreportagens o fato retratado identificarem entrevistas os principais temas sub temas abordados e explicações dadas ou teses defendidas o que é interessante observar que todas as habilidades de suporte são do ensino fundamental e nós estamos aqui trabalhando a primeira série do ensino médio ok? bem interessante perceber como a intenção de agregar essas habilidades é uma intenção de recuperação mesmo e aprofundamento em assuntos que os alunos já viram já trabalharam mas que precisam otimizar né no seu aprendizado ok? pode passar Thais por favor nós vamos pegar a aula 1 pegamos um trechinho lá da da orientação ao professor para o senso comum olha aí tem-se o entendimento de que realizar uma leitura é simplesmente oralizar um texto escrito isto é decodificar a escrita no entanto para que a prática de leitura alcance resultados suficientes é necessário trabalhar outras habilidades valendo-se das estratégias cognitivas e metacognitivas do leitor ela não é simplesmente um reconhecer letras reconhecer palavras ou decodificar frases né uma leitura é uma dinâmica cerebral que vai influenciar muito a questão das vivências que o nosso autor já tem e ele vai neste momento no momento da leitura ele vai apresentar e manifestar reconhecimentos de fatos ou de vivências que ele já teve na realização desta leitura os objetivos dessa aula são os seguintes diferenciar fatos de opinião em fragmentos de textos que pode ser um artigo de opinião ou não e identificar analisar e compreender os contextos de uso dos mecanismos linguísticos utilizados na sua construção textual como a Thais já disse que o artigo de opinião ele é apenas um dos gêneros da tipologia argumentativa segundo o Joaquim Doss e o Bernat Neoli porém nós temos uma série de outros textos de outros gêneros que também são argumentativos e nós vamos ver alguns hoje pode passar Thais por favor mais um pouquinho nós vamos iniciar já eu gostaria que vocês observassem bem este cartaz é uma das atividades que nós temos lá no caderno do professor e no caderno do aluno também e eu gostaria já de que vocês analisassem e respondessem aí no chat por favor que estratégias você usaria para a realização de uma leitura proficiente desse cartaz com seus alunos vamos ver três minutinhos Thais por favor e aí Vamos lá. 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 Qual é o limite da bondade? Qual é o limite da bondade? Existe uma quantidade suficiente para você ser bom? É claro que não. Você realizar o bem torna você mais digno? Eu acredito que sim. Você deve tomar cuidado com as pessoas que se acham boas. Isso com certeza. Vamos organizar um pouco essa questão, porque ela é bastante interessante. Dizer-se... Para a bondade é muito difícil colocar o limite da bondade, porque a bondade é, inclusive, difícil de definir. Mas se você pensar, por exemplo, bondade como virtudes, como coragem, como generosidade, né? E você pensar, né? E você pensar no Aristóteles, ele vai dizer para você que sim, você vai torrar tudo que você tem e colocar em risco pessoas que precisam, digamos, do patrimônio que você tem. Se você for muito corajoso, o Aristóteles diria que você chegaria a uma condição de ser, na verdade, temerário e colocar sua vida em risco, sem necessidade. Então, a boa virtude seria aquela ideia do equilíbrio, né? Em que você não cairia em que você não cairia em riscos opostos, covardia e eternidade. Se você pensar em bondade no sentido cristão e pensar em Cristo como encarnação da bondade, a essência da bondade seria você abrir mão da sua própria vida e parar de pensar em si mesmo e pensar no outro. Do ponto de vista extremamente psicológico, eu acho que isso pode fazer mal para você, o que não significa que não exista uma beleza em você ser alguém que não está pensando em você o tempo inteiro. Principalmente no tempo que a gente vive hoje, que o narcisismo come solto e que todo mundo acha que tem que pensar em si mesmo antes de tudo. Então, uma noção, o que a gente chama de descentramento, né? Em que você sai de vocês e você vai para fora. Ou como a própria ideia do Agostinho, que você só é livre quando ama, porque você para de lembrar de você mesmo. Ou a própria ideia mais banal de que os melhores dias da sua vida, quando você não lembra que você existe, acho que nos indica um pouco essa ideia de que a bondade, como um esvaziamento de si mesmo, a bondade, como um ir em direção ao outro, pode, de fato, ser uma experiência transformadora da vida. Agora, eu acho que você deve sim tomar cuidado com gente que se acha do bem. Porque se a gente for a teologia mais profunda do cristianismo, por exemplo, a gente vai ver que quanto mais perto você se acha de Deus, portanto, quanto mais bom você se acha, mais longe você está de Deus. Quanto mais consciente você é do pecado que está em você, talvez menos longe você esteja de Deus. Portanto, a bondade, ela é silenciosa, como toda virtude. Se você fala muito da sua bondade, da sua virtude, é falsa. E não há nenhuma dúvida de que hoje a gente vive uma espécie de marketing do bem em que muita gente por aí gosta de ficar super preocupado com as crianças da África, mas seriam incapazes de gerar um filho único sequer na vida para poder viajar para o Vietnã, para ficar se procurando e depois ficar posando no Facebook de espiritualizado. Tentando falar sem microfone, tentando falar sem microfone, não dá, né? Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos aí, né, para que vocês... Um pouquinho o cartaz, por favor. Volta um pouquinho o cartaz. Isso, muito obrigada. O que é que nós temos aí, né? Nós temos alguém, uma mão feminina, dá para entender que é uma mão feminina, oferecendo o coração a uma mão masculina, tá? E aí, provocativo ou não, intencional ou não, né? Aí nós temos os dizeres, né? Na parte, no texto verbal. Doe seu coração, faça o bem. Fazendo um diálogo, né? Tecendo um diálogo entre esse cartaz e a fala do Pondé, então nós vimos que o Pondé, ele expõe pontos bastante interessantes sobre a questão de fazer o bem, de querer ser bom, ou, né, de achar-se bom, né? Primeiro, ele diz que bondade tem limites, né? A minha mãe sempre falava que bondade demais se torna em bobeira, né? Quem é bom demais acaba se tornando bobo, tá? Outro ponto interessante que ele aborda, né? Ele como um filósofo, ele é professor da FAAP, constantemente ele está na bancada do Jornal da Cultura, gosto muito dos comentários dele, eu acho ele bastante coerente no que diz, no que fala, quando expõe as suas ideias, né? Apesar de ser bastante instruído e ter muitas informações filosóficas, a gente percebe que ele é bastante cuidadoso para não ferir as crenças dos outros, para não ferir as concepções dos outros, né? Eu gosto dele por conta disso, né? Outro ponto interessante, ele diz o quê? Cuidado com quem se diz bom, né? Por quê? Ele já trata daquela questão do reconhecimento interior, né? da autoconsciência, quem sou eu? Eu acho que o mais importante de todo ser humano é desenvolver esta autoconsciência, quem sou eu? Há pessoas que morrem com 100 anos e não conseguem, tá? Depois ele fala da concepção cristã, né? Que a bondade é você oferecer a vida em benefício do outro, a exemplo do sacrifício de Cristo, né? Ele fala também em descentramento. É quando eu saio de mim, né? Das minhas preocupações próprias com a minha própria pessoa e eu começo a olhar ao meu redor, olhar as pessoas ao meu redor. Então, esse é o processo de descentramento. Isso também hoje está muito conhecido como empatia, né? E ainda ele diz, né? Bastante interessante, ele diz o seguinte, que os melhores dias da nossa vida são aqueles em que não nos lembramos de nós mesmos. Eu acho bastante interessante isso, porque muito cuidado consigo mesmo pode trazer ansiedade, pode trazer depressão, pode trazer uma... Então, os dias em que a gente vive despreocupadamente da gente mesmo são os melhores dias das nossas vidas, ok? Muito bem. Então, vamos passar mais um pouquinho, Thaís. Pode pular o filme. Vamos lá para frente, mais um pouquinho. Thaís, nós perguntamos. Duarte, depois dessa reflexão do Pondé, doar é suficiente. Isso me torna melhor? Me torna uma pessoa boa? É reflexão para nós fazermos com os nossos alunos? E isso está lá no caderno. O caderno Aprender Sempre. Que coisa interessante, né? É um momento de bastante reflexão e principalmente de auto-reflexão. Será que se eu sair distribuindo notas por aí ou distribuindo cestas básicas por aí é suficiente para eu ser uma pessoa íntegra, para eu ser uma pessoa de bem, para eu ser uma pessoa dentro da ética social, condizente? Será que é possível? Vamos caminhar mais um pouquinho. Pode passar, Thaís, por favor. Aí nós trouxemos também para completar essa nossa reflexão um ponto bastante... Pelo apóstolo... Ele fala... Ele fala da suprema excelência do amor. E ele diz o seguinte, olha que interessante. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor ou caridade, nada disso me aproveitaria. Então eu volto ao ponder da questão do excesso de bondade e da questão de se achar bom. Eu volto para a minha pergunta. É suficiente doar? Doar faz de mim uma pessoa boa? Distribuir as coisas por aí faz de mim uma pessoa boa? O Paulo aqui está dizendo para a gente que não. Olha o pensamento dele. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor. Por quê? A gente percebe pelo discurso de Paulo que o amor excede a questão da doação. O amor é algo muito mais interiorizado. Eu fico imaginando o amor lá no limite da alma e do espírito. É algo que você, muitas vezes, não consegue nem demonstrar. Você vai viver a sua vida inteira e não vai conseguir demonstrar o que é isso. Na sua profundidade, o que é amor? Na sua profundidade. Lendo esse versículo aí, esse texto do apóstolo, eu me lembro sempre de uma história que a minha bisavó contava, que ela era filha de escravos. Ela foi criada numa grande fazenda, lá na Bahia, no interior da Bahia, e ela era filha de escravos, e, consequentemente, ela também era escrava. E ela disse o seguinte, que o patrão dela, que ela conhecia como Yo-Yo, o dono dela, não tinha filhos. A mulher dele era estéreo, não tinha filhos. E ela era filha de uma escrava com este senhor fazendeiro. Então, a única filha que ele tinha na vida era ela. E ela lamentava muito, porque ela diz o seguinte, quando ele morreu, ele entregou toda a sua fazenda, no seu inventário, lá no seu testamento, toda a sua fazenda, todas as suas riquezas, ele entregou para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. E a deixou sem absolutamente nada. A ela e a mãe dela, e todos os escravos que trabalharam para ele a vida toda, ficaram absolutamente à deriva e continuaram com a sua vida miserável, caminhando. Então, quando eu leio esse trecho do apóstolo Paulo e faço uma analogia com essa história da minha bisavó, eu percebo quanto isso é verdade. Que eu posso distribuir, sim, eu posso sair distribuindo muita coisa por aí e posso não ter amor no coração. Eu posso estar distribuindo por uma série de motivos, por uma série de fatores, por uma série de motivações que não seja amor. Ou, muitas vezes, eu posso estar pensando em mim mesma, em me sentir bem comigo mesma, e não pensando no próximo, e não fazendo aquele processo de descentramento, como o Pondé acabou de nos explicar neste momento. Pode passar mais um pouquinho, Thaís, por favor. Vocês viram lá aquela imagem das duas mãos se tocando? Eu lembrei imediatamente desse trecho da criação de Adão, pintado pelo Michelangelo, lá no século XVI. Aqui nós temos o quê? A representação de quando Deus cria o homem. Você percebe que o homem emana de Deus. E a partir do momento que o homem emana de Deus, que nós entendemos isso, o homem é parte integrante de Deus. Por isso que os dedos estão tocados, olha aí, unidos. O homem não é aquela coisa insignificante. O homem não nasceu simplesmente sem nenhum objetivo. Ele não vai viver a sua vida inutilmente. Ele não vai viver a sua vida de forma vã. Existe todo um processo metafísico que envolve essa vida do homem, que envolve as experiências do homem. E o Michelangelo, ele representa muito bem aí, com esse trecho que está na Capela Sistina, quando Deus cria o homem e toca no dedo do homem e dá a impressão que o quê? Que Deus está emanando o homem. E ele sai, como uma criança acaba de nascer, completamente nu, sem absolutamente nada de vestimento assim, muito puro, muito íntegro, muito inteiro, muito saudável, muito interessante analisar estes pontos. Imagina essa discussão toda com os nossos alunos em sala de aula. A Thais já falou um pouco sobre a questão de trabalhar a autoestima com os nossos alunos, de trabalhar as habilidades socioemocionais. Eu penso que esse trecho, essa aula, nesse momento, se torna bastante pertinente e um momento bastante especial para a gente refletir sobre isso. Ainda tem mais um pouquinho. Vamos lá, Thais, por favor. Eu trouxe também aí um pensamento das obras de misericórdia do padre Antônio Vieira, que já foi citado pela Thais, que aquelas autoras lá da Universidade de Brasília citaram o padre Antônio Vieira. E o Vieira diz o seguinte, Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, e bendita e para sempre louvada a providência e bondade divina e humana daquele soberano Senhor, que, sacramentando-se em pão, sustentará nós, se quis também sacramentar-nos pobres, para que nós o sustentássemos a ele. E por meio da pobreza de uns e misericórdia de outros, sem embargo de sermos pecadores, nos franqueasse nesta vida as portas de sua graça, para que achemos abertas na vida eterna as da glória. O que o Vieira está nos dizendo aí? Da necessidade da existência do pobre. E nós percebemos que aqui no Brasil nós temos esse pensamento. Ai, o pobre, né? O pobre é aquela pessoa sagrada, sacramentada. Então, por quê? Porque o Vieira, ele ter esse pensamento, tudo certo, né? Ele era um filho da neoescolástica, ele era um filho da companhia de Jesus, ele era do clero. Ele ter esse pensamento, tudo bem, mas nós estamos aqui no século XXI e nós precisamos já pensar de uma maneira mais aberta, mais laica e mais social e de pensar o benefício para o pobre como políticas públicas e não como uma caridade religiosa. Não, mas como um movimento de fato de elevação dessas pessoas da situação de pobreza onde eles estão para uma situação de dignidade, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo com os alunos, tecer essa discussão com os meninos, principalmente a partir do ensino médio, para que eles comecem a pensar sobre si, sobre sua situação no mundo, sobre aquilo que eles possuem, sobre aquilo que eles não possuem, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e sobre o momento do pós-modernismo em que eles vivem e que muitas vezes o pensamento ortodoxo, o pensamento religioso, o pensamento da religião, do cristianismo, ou seja, de qualquer religião que seja, muitas vezes esse pensamento ele fica muito restrito. E nós precisamos ampliar esse pensamento, fazer o que Paulo fez, né? Paulo foi um revolucionário na época dele, aliás, ele revolucionou o cristianismo. Quem quer entender o cristianismo de verdade precisa ler o apóstolo Paulo. E quando ele fala que ainda que eu desse, que eu entregasse tudo e não tivesse amor, porque ele está vendo o amor além da doação, o amor além disso. Enquanto o Vieira diz o quê? Que o pobre é necessário, sim, coloquei até em negrito aí, é por meio da pobreza do pobre que o rico vai fazer a sua doação, que o rico vai fazer a sua... vai exercer a sua misericórdia e, apesar dos pecados, olha, ele diz, sem embargo de sermos pecadores, nós seremos salvos a partir do momento em que nós oferecermos o pão aos pobres. Mas será que o pobre precisa só do pão? Uma pergunta se fazer para os alunos também. Não é verdade, professores? Então, vamos caminhar mais um pouquinho, por favor, Thais. Nós temos aqui também, na primeira, na mesma aula, na mesma situação de aprendizagem, um texto que fala da entidade estudantil da USP, entidade estudantil da USP auxilia ONGs que atuam no combate à pandemia. Uma notícia escrita por Crisley Santana no jornal da USP. Eu vou ler para vocês, é rapidinho, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Confecção de máscaras, distribuição de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza. São muitas as maneiras que organizações não governamentais e outros voluntários encontraram para atuar na crise do novo coronavírus. Para auxiliar essas instituições, a entidade estudantil FEA Sociedade é uma oportunidade de ação e direcionar informações mais um pouquinho. Pode passar. Por meio da página, as pessoas podem ter informações dos projetos, das ONGs e sobre como doar. A maior parte dos empreendimentos busca recursos para arrecadar e distribuir itens essenciais como alimentos e kits de limpeza para regiões de São Paulo. O site tem a gestão da FEA Social, uma entidade organizada por estudantes da Faculdade de Economia, a Administração e Contabilidade da USP, FEA USP. A ideia surgiu da vontade dos membros de ajudar a minimizar os impactos negativos que estão sendo produzidos pela pandemia, especialmente em pessoas mais vulneráveis, contou Camila Mizokami, atual presidente da entidade. Mais um pouco. Tem mais um pouquinho. Para iniciar o portal, os estudantes mapearam as ONGs que estão prestando serviços em prol do combate à pandemia. Inicialmente, foi a FEA Social que entrou em contato com as ONGs, porque já prestamos consultoria para algumas delas. Agora, já expandimos para organizações que não trabalhamos anteriormente, explicou Camila. Podem participar ONGs, negócios sociais e instituições filantrópicas. A iniciativa tem que ser voluntária e voltada a minimizar os impactos da crise do coronavírus, detalhou, ressaltando que a área de atuação não possui tanta importância, desde que seja voltada ao objetivo do portal. finalizando, mais um pouquinho. Os próximos passos do projeto, segundo Camila, envolvem apresentar dados gerais que mostram quais doações foram feitas pelas ONGs a partir do dinheiro arrecadado, quantidade de cestas arrecadadas ou pessoas que foram beneficiadas, por exemplo, estamos montando essa parte. Tudo bem. Então, nós temos aqui um texto com muitas vozes, principalmente a voz da representante, da coordenadora da ação dessa instituição, organizada pela FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Temos alguns pontos que podem ser discutidos. Deixa eu ver a hora. Eu tenho mais dez minutinhos. Nós temos alguns pontos que podem ser discutidos com os nossos alunos. A questão das ONGs. Será que todas as ONGs são boas, têm boas intenções? nós vimos aqui o Pondê e nós vimos aqui o apóstolo Paulo também falando, nos provocando sobre essa questão da bondade, sobre essa questão da misericórdia, sobre essa questão da ajuda ao próximo. Qual a intencionalidade desta ajuda? Então, eu vou passar para vocês, nós não colocamos aqui, não é, Thaís? Mas tudo bem, não tem problema. Eu gostaria que vocês, ao discutir esse texto com seus alunos, que dessem uma olhada num filme chamado Quanto Custa ou é por Quilo? Na internet tem esse texto integralmente e vocês podem assistir anteriormente, antes de passar para os alunos. Nós vamos colocar no chat aqui a indicação do filme e também o link para vocês poderem complementar a sua ideia sobre ONGs. Existem ONGs boas, íntegras, com boas intenções, com bons projetos que de fato tiram a pessoa da sua situação de miserabilidade? Sim, existem ONGs muito boas. Mas existem também pessoas oportunistas que estão em algumas ONGs, que se infiltram nessas ONGs para tirar vantagem dessa situação. Ok? Então, isso é um questionamento para que vocês desenvolvam dentro da sala de aula o nome do filme. Quanto custa ou é por Quilo? Vocês vão ver. É triste. Quem é pobre, a gente vai sentir na alma. Eu já comentei um pouco com a Thaís e ela ficou bastante chocada. Ali mostra perfeitamente o que os ricos pensam dos pobres. Para que servem os pobres? Porque nós temos alguma serventia para os ricos, e qual é essa nossa serventia? Realmente é assustador, não é, Rosa? Mas nós precisamos ter consciência disso. Desculpas, eu jurava que eu tinha colado aqui aquela hora, eu acho que colei da cor verde. A gente cola no chat, não tem problema. Tá, jóia? Perdão. Imagina, tudo bem. Pode passar mais um pouquinho, por favor, Thaís? Vamos concluir. Então, nós temos aí o Bakhtin. O que o Bakhtin fala? Que toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que precede de alguém, quanto pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Então, quando nós vocês o cartaz, o apóstolo Paulo mostrando a notícia sobre as benfeitorias da ONG, da FEA. Então, vamos analisar esse texto, vamos ver esse texto, todos esses textos a partir da visão do Bakhtin, que é um texto que parte de alguém que tem uma intencionalidade. Partindo desse alguém que tem uma intencionalidade, ele tem toda uma estratégia de atingir, para atingir o seu interlocutor. Muito obrigada. Muito obrigada, café do meu filho. Então, nós percebemos que isso é ler. É desta maneira que nós temos que ler a vida, que nós temos que ler os textos, que nós temos que ler o mundo que nos cerca, conseguindo pensar os vários lados. Pensa num prisma, ou pensa numa, não sou muito boa em matemática, numa imagem matemática com vários lados, numa imagem 3D, ou 4D, ou quantos D forem necessários, e você ter que analisar todos esses lados. Então, as leituras que nós realizamos na nossa vida, elas precisam ser analisadas por todos esses lados. Isso não é para destruir ninguém, nem desconstruir ninguém. Isso é para conhecimento, isso é para ampliação da consciência, do nosso fazer no mundo, do nosso estar no mundo. É isso. Muito bem, pessoal. Então, nós já vamos para a Marisa Monte, Thaís? Vamos lá? Que também está no material Aprender Sempre, tá? E vamos... Ah, nós temos uma interaçãozinha, três minutinhos, tá? Vamos lá. A interação 4, aí, que estratégias você usaria para que seu aluno identificasse fato, opinião, tema e tese do texto que nós acabamos de ler, conforme prevê a habilidade proposta. Vamos lá, pessoal, três minutinhos, por favor. Vamos lá, pessoal, e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau para vocês. Bom resto de semana para vocês, com muito trabalho, muito sucesso, muita paz e muita saúde, tá? Tchau, tchau. Você para aí, Rose, a gravação? Sim, sim. Tchau, gente.